Música Meu nome é Renata Quintela, tenho 40 anos. Sou mãe e faço mil outras coisas nas horas vagas, assim, entre elas a ajudar as pessoas. Originalmente eu sou atriz, me formei na USP, daí fiz bastante teatro, fiz alguns comerciais de TV e depois fui para o mundo corporativo. Eu estava trabalhando muito, muito e ficando muito tempo longe das crianças, assim, eu viajava, voltava muito tempo depois. Chegou um dia que eu queria que ia trabalhar com alguma coisa que limitasse a minha aula, com alguma coisa minha mesmo. E daí eu tive a ideia de perguntar para as pessoas desconhecidas o que eu posso fazer para você agora. E aí, histórias incríveis aconteceram nesse dia, assim. Música A história da Larissa chegou para mim, várias pessoas me mandaram, porque ela estava arrecadando um dinheiro para vir para São Paulo de TV aérea para fazer um exame. E daí ela falou que ela já tinha conseguido o dinheiro, que ela já estava aqui em São Paulo, que ela já tinha feito o exame e que estava tudo sob controle. E daí eu perguntei no telefone, então tá, então eu queria te perguntar o que eu posso fazer para você agora, que você está aqui e tal. Ela falou assim, ah, você podia ir na minha casa também um dia fazer uma comida para mim, para minha irmã, uma amiga minha que é chefe, e falou, olha, eu cozinho, eu sou chefe, se você quiser a gente pode fazer alguma coisa. Eu falei, ah, é agora. A primeira coisa que me veio à mente foi algo com bacon, um baconzinho frito, uma delícia. E eu sou fã de coisas com queijo, molho branco, né? Seria muito interessante um macarrão, um penne, assim, com molho branco e muito bacon, bem crocante. Ela é super carismática, traz uma intimidade muito grande, rapidamente, assim. Então eu me sentia íntima, eu cheguei aqui primeiro e me senti muito em casa, né? Eu acho que eu colho alguma coisa para mim, assim, sabe? De uma... Tanto que meu pedido foi, olha, quando você vai cozinhando, você canta para mim? Aí quando ela começou a cantar, foi muito emocionante, né? Eu acho que a ideia é de fazer amigos. Eu acho que foi mais isso, né? Ter feito uma amiga. Even in the loneliness of my bedroom When nobody can't see my tears Even under the light of the moon Minutes in the years O fato do compartilhar aquilo que eu possa ter de melhor, sabe? Que talvez no momento é a minha disposição, no momento é o meu carinho, a minha atenção, a partir de relacionamentos, de disposição um com o outro, é fantástico, é enriquecedor. O almoço foi maravilhoso, foi. Mas para mim, muito mais significante é o compartilhar entre as pessoas. As histórias que as pessoas me contam de inspiração, assim, é o que mais me dá a certeza que a gente está no caminho certo, sabe? Que não depende só de mim, assim, que eu sou só uma pessoa. Que se alguém olhar e se inspirar no que eu fiz e replicar isso em outros lugares, para mim é o que me dá essa certeza, assim. Sempre tem alguém em algum lugar esperando por aquilo que é seu, sabe? Ou oferecendo aquilo que você está precisando. Então, essas conexões acontecem todos os dias, assim. Essa prova dessa magia mesmo. São elas que se fecham, sabe? Pessoas ajudando pessoas, assim. São elas que se fecham. São elas que se fecham. Amém. Amém. Amém.